Música Os Jogos Olímpicos de 2016 terão uma força tarefa do clima. São as boias meteorológicas, um sistema montado para mapear as condições climáticas para os esportes disputados em ambientes abertos. Música O Ministério da Ciência e Tecnologia, a tarefa dele é cuidar das questões que envolvem meteorologia, tempo. Nós adquirimos três boias, duas delas colocadas, uma já está colocada na entrada da Baía de Guanabara, outra no centro da Baía de Guanabara, vamos colocar a terceira na altura de Copacabana. As boias medem, além dos parâmetros atmosféricos, vento, umidade, radiação, ela também mede os parâmetros oceanográficos, as correntes, onda, temperatura, salinidade. Nosso objetivo aqui era o objetivo de estabelecer uma plataforma unificada que permitisse a integração dos dados fornecidos por órgãos da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal e que esses órgãos atendessem, esses dados disponibilizados, atendessem as necessidades dos jogos. Há várias competições que exigem informações onde as condições climáticas são essenciais ao desempenho do atleta. Duas das boias já estão funcionando desde julho do ano passado, que permitirão ao INPE, que é um instituto vinculado ao Ministério, fazer a modelagem que será usada nos dias da Olimpíada. Esses dados são transmitidos online, então qualquer pessoa pode acessar o site do Sincosta e aí ele tem desde os dados instantâneos até gráficos. Então, por exemplo, a altura de onda é uma coisa muito importante para as competições de vela, intensidade do vento, direção das correntes, seja na área mais interna, seja na área mais externa. No caso das competições aquáticas, a onda também é uma coisa importante, mas não só isso, temperatura da água. Então, esses dados estão todos disponíveis online para qualquer usuário. Para ter uma competição no dia anterior, nós iremos entregar a modelagem de como irá se comportar o mar, a salinidade, os ventos, para que cada uma das delegações prepare suas estratégias de disputa dentro da Bahia. A ideia é que no futuro, essas boias que fazem parte de um projeto mais amplo, que é o Sincosta, onde a ideia é monitorar vários pontos ao longo da costa. Essas boias fiquem aqui na região e sirvam como um legado das Olimpíadas. Legenda Adriana Zanotto